No último sábado, dia 10 de julho, trabalhadores organizados realizaram uma doação de alimentos, dando início a uma campanha contra a fome em Campo Mourão. Foram doadas cestas básicas, acompanhadas de batata doce, mandioca e berinjela, para 73 famílias do município. Quem anda pelas ruas da cidade percebe que a miséria e a fome têm aumentado bastante, agravadas pela crise econômica e sanitária. Com a pandemia do Covid-19, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram que se dedicar ao cuidado de seus familiares, em Campo Mourão, não é diferente. A falta de renda, a falta do auxílio emergencial e o aumento dos preços dos alimentos e do gás são problemas urgentes. Foi pensando nisso que nós, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Servidores Públicos, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública, Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, Decanato da Igreja Católica de Campo Mourão, Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra e Casa Terra Coletiva, nos juntamos para organizar uma campanha contra a fome. Nós planejamos essa ação para ela durar até dezembro. Essa foi apenas a primeira doação. Qualquer pessoa pode contribuir. Nós temos um ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene na sede do Sindicato dos Bancários, que fica na rua Harrison José Borges, 1520. Para doar em dinheiro, pode ser feito transferência bancária ou por PIX, que está escrito aqui na tela. A CIDADE NO BRASIL